Saudações a todos, o meu nome é Suédo Oliveira e passei para vos dar um recado bastante importante. Vai acontecer de 28 a 30 de outubro a Feira do Ouro Triplo Impacto porque vai acontecer em 3 províncias diferentes em simultâneo. Este é um evento da Oriversaria Império das Joias, que é a melhor de Angola caso tenha alguma dúvida. E é essencialmente uma atividade voltada para a venda de joias em ouro a preços significativamente baixos. Para terem uma ideia, alianças a partir de 25 mil quanzas e anéis noivado a partir de 40. Fora isso, a gama é completamente diversificada, tem fios, anéis, pulseiras, etc. Em Luanda, a feira vai acontecer no Martres, na Rua 5, ao lado do BFA. Em Benguela, no quintal da Rádio Morena. E finalmente, no Ambo, no Jardim da Cultura, ao lado do restaurante Novo Império. Então, por favor, coloquem na agenda de 28 a 30 de outubro, Feira do Ouro, a partir das 9 horas. Não percam. Feedback Interativo We are a girl! Duas semanas depois do regresso do lendário Regula, que ficou afastado dos microfones por pouco menos de 2 anos. E voltou aos microfones numa excelente colaboração com o G-Sun. Eu vou analisar esta obra-prima que 12 dias depois do lançamento já soma mais de meio milhão de visualizações. Está uma análise muito interessante, eu estive a checar por toda a internet e reparei que ninguém deu a esta música o tratamento que ela merece. E é por isso que eu existo. Vamos a isso. O vídeo começa em meio ao cenário e impresso em tons mais escuros, com o brilho suave de uma melodia que proporciona uma recepção afetivamente tranquila. E muito rapidamente, já nos saltam para os olhos alguns detalhes que fazem parte do conceito a ser explicado no tópico a seguir. Está tudo a comer ferro, então que alguém aqui diga a verdade. A mim não me vais dizer o que é que é passar pela puberdade. Sam, obrigado pela amizade. Mi casa é sucaça e ao domingo a guisade. O meu top 5 és tu size. Meu puto Tom Nice. Method Man e claro o Sean Price. Mas não estás a falar de mim, do Gerson ou do NGA e cala-te. And yes, we the best, sem o DJ Khaled. Fugir da mão. Eu queria ser David. Reinventar a grandeza. Minimizar a guisade. Eu falei com o meu tempo. Eu meditei pra cima. Eu pedi para Deus. Fiquei com menos dias. I just ride. É só aceitar essa pain. And I just ride. A palavra chauffeur, originalmente criada por meio do idioma francês, geralmente se refere a motoristas de viaturas de luxo. Serventes que trabalhem para a classe privilegiada com acesso aos veículos mais sofisticados que o dinheiro pode comprar. Entre várias interpretações do termo, esta é sumariamente a mais recorrente. Com o salto adaptativo ao tema desta música, que homenageia a influência das grandes figuras do cenário do rap em português, mas que também contrasta profundamente as visões pessoais de cada um, o veículo de luxo é quase certamente o hip-hop, que nesta metáfora tem dois choferes em serviço. Dando por concreto a homenagem com a aparição de Sam The Kid, que ao mesmo tempo que era conduzido pela cidade, também viajava a bordo da narrativa apresentada. E temos também a participação notável de NGA e Prodígio, que assim como dois membros ativos da classe dominante do rap em português, podiam, numa espécie de contrapeso paralelo, serem choferes um do outro na viatura que foram buscar a estação de serviço. E como vocês puderam ver, não era uma viatura qualquer. Esta é basicamente a minha visão acerca do conceito. O peso lírico desta música faz as honras em cada segundo. Regula com a sua articulação técnica avançada que de forma simples chega à conclusão da mensagem com uma lufada de ar fresco inesperada, mistura passagens de reflexões apoiadas por um grande senso e maturidade na escrita, plans lãs agradáveis e um verso completo em todos os níveis dentro da proposta. Ele fala sobre humildade como alguém que aceitou a vida que tem e ao assimilar e associar a Dora à vontade de viver, parece-me que está a tentar dizer Ok, eu sou velho, deixem dar espaço aos miúdos. A parte que mais gosto, enfatiza a sua importância e trabalho em prão do Hipoptuga, pois sempre que cai, há um stress qualquer no bairro e ainda assim está lá a fazer história. Late night drives, não penso No pensamento do PC, de ser o profeta do survival Show do prédio 16, antiga 5 A gente não percebe geografia, não tem qualquer sítio Estamos no bairro, let me drive I just ride Thank God, mô nigga, o destino já deu prendas, dour Hoje ninguém prende a dor Deixa o medo de ser empreendedor Porque ele é que decide se vai ser um perdedor ou um predador Não perca agora, esta é a performance Eu pus a solo por fora, mas o resto da sopa é karma Nunca andei com soante as fórmulas Nigga, eu tenho a suor, tem forma E se hoje o suor tem forma Te queixas, isto não é sorte, é fó Mas ruas, chaves, portas, eu informo Judas, chão, coffee, diz Dão-me doping pra dar troco Pra que eu me troque no meu foco Ou então me afogo no meu fogo Eu rezo e acordo E se não houver pão na mesa toda Não me importo fazer falta nessa foto Como já devem imaginar, o G-San não fica atrás A sua beleza musical e caneta Cujo peso fica evidenciado pela sua escrita incomensurável Fazem a alegria deste belíssimo tema Que se pinta de forma autossustentável Como uma obra com vida própria Falando das referências O G-San aborda a sua carreira Todos os medos, riscos e dificuldades Inerentes ao nível em que se encontram Tristeza, fala da morte E como teve de fugir Pra que ela não o alcançasse Mas também fala de pessoas próximas Que perderam a vida E que fazem parte dos valores que hoje pregam É um verso que ressalta a sua resistência Em meio ao caos que o fortaleceu Ele fala em perder e ganhar Próximo do casino de Lisboa Uma zona nobre Onde podem os céus Desfrutar de algum tempo de qualidade Por terem feito bem o trabalho de casa E por também ter colocado a sua alma em jogo E ter ganhado Daí o sentido da referência ao casino Depois tem essa parte muito importante Que fala sobre minimizar golias E como vocês já devem saber O Regula tem uma relação bastante próxima ao rapper Hollywood Que também é conhecido como o gajo que minimizou golias Num dos bifes mais fortes da história recente do hip-hop-tube E esta parte me pareceu uma pequena homenagem Já que o G-Sun também respeita bastante Hollywood Aliás, tem uma grande colaboração juntos Eles até referem o nome David Que é o nome verdadeiro do Hollywood E também faz todo o sentido porque dá peso A metáfora do David ter derrotado golias O vídeo é um storytelling simples Cheio de detalhes que agregam significância ao que se pertém Cenários com uma linguagem visual bastante expressiva Cortes leves E uma harmoniosa adição de figuras Que nos conduziram bem a impressão que se esperava No início eu não prestei atenção A presença do Sam The Kid Mas quando percebi que ele estava aí Foi fácil entender do que é que se tratava a narrativa E tudo se encaixou perfeitamente com a presença do NGA e o prodígio Em suma, grande trabalho Ótima colaboração Uma música com um refrão lindo de se ouvir Boa abordagem Letras com cabeça E passa a ideia de ter havido um meeting bastante interessante Quando estavam a construir a ideia que foi apresentada Deixem ficar as vossas opiniões aqui nos comentários Quero também saber o que é que vocês acharam Desta música do vídeo E é claro, desta análise que eu acabei de fazer E no próximo vídeo Tamo juntos Because everybody knows we are Again Feedback interativo We are again